O que vocês podem ver? Amarelo, 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 amarelo! Amarelo, 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 amarelo! Miguel Mar, Miguel Mar, Miguel Veio, quem autêijoou? Quem soma é? Aparece outra vez O que você cai na vitória e nada mais E se perder Não vou chorar E se ganhar Vou pular e me degenerar É tudo, é rápido, é coisa que eu e eu, e são os 10 minutos para cumprir qualquer missão.